Bora! Aí rapaziada, bora! Vamos ver o trailerzinho do Battlefield de sexta temporada. Vamos lá. Vou ficar até com a legendinha ali, ó. Ajeito colocado em português, né? Tira a legenda. Operador novo? Eita! Cara, olha esse mapa. Acho que vai ser um mapa focado na infantaria, né? Ah não, ele tem parte fora, ó. Tipo, um tomo, ó. Nossa, mano, louco. Ó, que louco. Cara, vai ser dentro de um bunkerzão, ó. Aí tem a parte florida. O domo. Que legal. Chamei na presseca que tá com arco e flecha ali, ó. Inspiração Dark. Massa, massa, massa. Vocês não sei. Cara, vamos ver aqui. Parecia um arco na mão da mina, ó. Peraí. Mas acho que eu vi coisa. Tem que ver mais pra frente. Cara, que da hora. É, vai ser duas equipes, né? Igual a última temporada. Skins diferenciada, ó. Pra cada time. Olha, e que parecia um arco? Ó. E aí volta. Aqui, ó. Não, mas não é não, né? Tá, mas a skin vai ser irada dos uniformes daquele lá. Com esse aqui. Esse aqui vai ser branco de novo, igual a última foi. Ó, branco azulado, ó. Da hora, louco. E o outro vai ser aquela skin... Cadê? Opa, peraí. O outro vai ser com a skin meio... Cadê? Aqui, ó. A outra skin que vai ser... Vai ser os brancos, né? Ó, com essa daqui meio... Vermelhada, ó. Ó. Robô, mano. Tá ligado? É tipo numa base... Acho que eles são seguros. É tipo numa base de protótipos, ó. Que é um domo. Olha o tanto de robô ali. Ó, olha o domo aqui, ó. Ó, olha o domo. Tipo área de teste, tá ligado? Onde eles ficam. Ah, eu achei massa demais. E é isso, rapaziada. Foi isso. Jailerzinho da sexta temporada. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Comente. É nóis. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.